MÚSICA Opa, beleza? Botovelas, botovelas da nossa League of Shadow Sejam bem-vindos, galera, ao nosso A Lenda dos Campeões Em Pixelmon, aqui que vem pro canal toda terça, quinta, sábado e domingo, ok? E galera, hoje vamos fazer a evolução de mais um Pokémon que a gente vai levar pra nossa live E talvez treinar até o level 100 e ele poderá fazer parte do nosso Pokémon na liga, certo? Então o que é o Hufflet? Então cadê o Hufflet, véi? O Hufflet era pra tá aqui, véi Cadê o Hufflet? Ô Hufflet, aparece aí, mano, cadê o C? Vem cá, aparece aí, eita, pô, tá aqui, tá aqui ele pra outro lado Ele tá aqui, ó, ó lá, tá lá atrás, entendeu? Ou seja, o Pokémon que a gente vai ter hoje vai ser o Braviary, beleza, galera? Mas antes de começar aqui, vamos pra, né, fazer a intro aqui Mas antes disso, olha só, galera, se liga, mano, se liga Que o nosso Dragonite já botou o vinho, já, já botou o vinho E eu espero que seja o Dratini lá com, né, powerpunt e thunderpunt Ih, mas antes de apertar o povo, véi, o povo, o ovo, antes de apertar tudo, véi Vamos nessa, véi, lá tá, tá, vai tá aí, tá aí, mano Que ganhudo, eu vou apertar o rabão do bicho E o Hufflet level 7 quer tretar, só que tadinho Ele não tem que pedir permissão Eu não trabalho com gente pequena assim, véi Bora, 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 bora Bom, galera, então é isso, vamos nessa, vamos pegar o ovinho aqui, certo? Vamos ver, vamos ver, vamos ver Manage Pokémon Clan Egg Ok Sua parte tá cheia Ele foi enviado pro meu computador, véi, é isso mesmo? Ah, o ovinho tá aqui, filho Oh, mas já tem outro ovo, é isso? Mentira Caraca, véi, tem vários ovos, então eu posso pegar mais de um ao mesmo tempo Nó Por que que eu curei meus Pokémon, véi? Era pra clicar no outro Pô, que da hora, então quer dizer que ele dá mais de um ovo por vez, olha isso Não, maravilha, galera, então eu vou trocar aqui Eu vou colocar o Gengar, certo? Porque ele choca por passos, né, galera? E eu vou agilizar, então, que a gente vai treinar E eu vou colocar o Feraligator, certo? Porque são os dois, assim, que eu posso perder sem problemas O Gengar não, o Gengar tá forte Mas enfim Vamos lá, galera, colocar aqui os ovinhos E vamos chocar eles, mano Quantos passos... Eu não sei, cara, deixa eu ver aqui Deixa eu tentar atacar Ah, não vai Tem algum modo, galera, da gente saber Se ele tá perto de chocar ou não? Coloca no comentário, valeu? E galera, vamos nessa, então Ah, o Ruth, você tá querendo um fogo na fuça, mano Pronto Vamos lá, galera Então eu vou começar o treinamento E é o seguinte Sobre o Hufflet Eu tenho dois Hufflets, certo? Esse que eu taco comigo Vou mostrar pra vocês a estatística dele Que ele dá... Ele tá com Naut Ou seja, ele dá preferência, certo? Ele acresce mais aí Os ataques normais Os ataques físicos E ele diminui a defesa especial Isso é ruim, certo? Isso é ruim Diminui a defesa especial Só que O Hufflet Os ataques dele, galera É mais físicos Então, por isso que eu vou deixar ele Mantendo aqui Os ataques normais Certo? Então, pra ele, né Evoluir Sendo mais forte Eu vou colocar ele aqui forte Pra ele Ele continuar felizinho, certo? Então, olha só, galera Ah, como é que ele vai ficar Na questão dos ataques Ah, não Tá, pá, pá, pá Pera aí, pera aí Agora eu vou mostrar o outro Que eu capturei, né, galera Que eu capturei dois Então, aquela vez Então, o outro Hufflet aqui Tá no level 23 E ele tá no... Ah, olha só Ele é modesto Certo? Então, ou seja O ataque É baixo, assim É decrescente Não é decrescente Mas, tipo Não favorece o ataque dele Entendeu? Ele a favorece aqui Essa natureza favorece O especial ataque Mas, como eu falei O Hufflet Ele é um pokémon Da qual ele precisa Ele só tem ataque Mais físico Então, a gente Óbvio, né Vou prevalecer aqui O ataque normal Bom, é isso aí, galera E o meu aqui Ele tem alguma habilidade? Vamos ver Eu nem vi isso Ah, Sumeri A habilidade dele é Yeah Prevendo outros From lawyers É, prevendo E outros pokémons De mira baixa Ah, legal Essa habilidade aqui Talvez Não sei se é o melhor, tá? Bom, mas a questão de ataque, galera Como é que o nosso Braviária vai ficar? Vou mostrar pra vocês aqui Bom, galera É o seguinte Ele vai evoluir No level 54 Certo? Show de bola Ele aprende, galera Na verdade Ele tem um ataque Muito bom Que chama-se Super Power Que o Braviária Aprende no level 51 Mas ele tem um grande problema Entendeu? Porque ele evolui No level 54 Então a gente teria que capturar Um Braviária Level 50 pra baixo O que é muito difícil Porque eu já andei muito na argila Eu não consigo encontrar Braviárias com menos Level 55 Não encontro, cara Isso é uma raridade Imensa, entendeu? Eu tô cuspindo na tela aqui Que bosta Entendeu? Então, galera O que acontece? A gente vai ensinar aqui Alguns TMs pra ele Não hoje Mas durante a live Se eu já tiver os TMs E lembrando que Quem me ajudou Isso aqui é meu treinador É o Tobê O Igor Vasconcelos Então muito obrigado Pela orientação Então, galera Ele que me falou Desse problema Entendeu? Porque o Super Power Que ele é muito forte O ataque Ele é muito forte Certo? É um ataque de lutador Tá? Então a gente deveria ter Esse ataque Mas a gente, né Nesse Hufflet Não tem Se porventura Uma hora ou outra Encontrar um Braviária Da qual é menos Né? De level 51 Aí eu vou capturar certeza Tá? E aí compensa ter Mas vamos lá Vamos no sentido A gente não vai aprender O Super Power Então o que acontece O ataque principal dele O mais forte É o Brave Bird Ele vai aprender, galera No level 63 Tá? Ele é muito forte E ele Chega a estar ali No caso é o melhor ataque Voador físico E tal 120 de dano Certo? Ele causa 120 de dano Ataque físico No Pokémon Ataque alto E tem um bônus Né? Se o Pokémon for do mesmo tipo Então ele Assim, é muito OP Certo? Agora os demais, galera Ele orientou a gente Pegar dois TMs Vamos colocar nele Que é o Turn Que é pra predizer O movimento do adversário E calterar Certo? E tem o TM27 Que é o Return Né? Que ele falou aqui Que quanto mais o Pokémon Estiver feliz Mais eficiente Mais forte É o ataque Então seria mais ou menos Isso aí Se o Braviário Estiver num 255 Tá? Aí o dano chega a 102 Então é muito bom Então seria o Brave Bird O Super Power Que eu vou ter que substituir Por outra Dark Pelo menos nesse aqui O Turn E o Return Certo? Então é isso aí, galera Vamos nessa Vamos parar de enrolar Já expliquei direitinho Como é que vai ser E vamos lá, galera Vamos então treinar, galera Na argila, né? Porque tá de dia Então já vou colocar aqui O XP Share nele E lembrando que, galera Que até o level 60 Evolui muito rápido Os Pokémons Então eu acho que Eu não vou nem cortar Ó, já tem dois Raihorn ali É, Raihorn? Não, né? Rhydon Que eles são muito OP's de XP Entendeu? Dão muito XP pra gente Vambora Rhydon Ok Então usa fogo na fulsa aí Show Tem fraqueza, né? Então, Hamplet level 13 Level 14 Level 15 Level 16 Ok Ah, cara Vou colocar no Lair Só pra colocar mesmo Porque nem precisa, tá? Ó, tem outro ali Maravilha A gente vai upar rápido isso aqui, velho Mais uma vez Ok Agora foi menor, né? Acho que esse Huffle Vai querer treta Ó, o Shardard até upou Skirt Face Não, não quero Vambora Ok Bom, galera Eu vou ficar ligadão Qual o ataque forte que eu vou colocar No Braviário Tá Ok Level 23 É Ariel Ace Note 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 Vamos lá Ó, tem outro Braviário ali, galera Ó Aqui Vem cá, Raidon Bem na testa Show de bola Ok Ih, cara Vou tentar ver de qual que é daquele Vou ver de qual que é daquele Braviário ali E, cara Eu fiquei Incrivelmente, assim Espantado, né? É como o Pokémon Ave Só tem uma evolução E evolui em level 54 E como ele consegue ser forte, né? Braviário é muito forte Vamos ver Atacou aqui Show Braviário é level 63 Tá vendo, galera? Eu geralmente encontro ele muito Muito alto, cara Muito alto mesmo Muito ataque mesmo Fechou Então, level 27 E GG Galera, deixa eu ver aqui Qual é o ataque que eu vou colocar Ó Não, não Antes de tudo Antes de tudo Vamos pro XP aqui mesmo Tem um Braviário querendo treta Level 55, mano Olha esse Braviário Putz Level 30 Slash Slash não Ok Tem um Raidon aqui, velho Que eu vim em algum lugar Aqui, ó Tem dois ali Bora Baragilizou Mano A gente vai em um Paeski Muito rápido, cara Ele tava no level 11 Já tá no level 29 É muito fácil, né, galera O Paeski Em Pixelmon Ok, fogão na fuça Level 30 Agora já começou a evoluir Um level pro Pokémon Já começou a ficar um pouquinho Mais difícil Ok Level 31 Vamos ver aqui, galera Qual vai ser o Pokémon Que eu vou colocar O ataque nele Deixa eu ver Bom, galera É o seguinte Eu tô num dilema aqui É que eu vou fazer o seguinte Eu vou deixar vocês decidirem No level 50 Alguma coisa Ele vai aprender Aquele ataque De ventania Entendeu? Que ele faz o oponente Trocar de Pokémon Aquilo ali Eu acho Nossa, velho É mais ou menos isso Que esse bicho voa em mim Aqui agora, entendeu? Só que em vez de Olha, ó Essa bosta aqui Leva 58 Esse braviário Então, galera Para de usar essa treta Você tava usando meus PP Tudo Filho Vamos lá Ok Então, galera Esse ataque aqui Pode fazer com que o adversário Ó, maravilha Errou Ah, por que eu usei esse ataque? Só pra dar fogo e não Então, galera Ele Ele vai trocar o Pokémon do adversário Isso seria interessante Entendeu? Se não me engano É um ataque normal também Então Ou é o Wing Deixa eu Ai, vai Ataca aqui Vai, isso Ele é um ataque Na verdade, galera É normal É um ataque normal Certo? Então eu trocaria o Pokémon Daí O Pokémon do adversário Aff, véi Cara, eu esqueci de olhar O level desse Braviário aqui, mano Cadê ele? Nossa Se ele for um level menor Que eu tava querendo Eu vou ficar muito putinho Bom, enfim E aí o que acontece, galera? Esse ataque é legal Só que no level 70 Ele aprende Trash Tá? O Trash Ele é muito forte Tá? Ele é 120 de dano Um ataque normal É... E ele dá diretão Só que seguidão Durante 2 a 3 turnos E, cara Aí, assim Depois disso O Pokémon adversário Não, na verdade O Braviário Poderá ficar confuso Tá? Geralmente ele fica É um ataque que o meu Que o lindão Do meu Feraligator tem Ou tinha Se não me engano Entendeu? Então é um ataque bom, cara Tá? Só que Eu já vou ter ataques fortes Ataques porradeiros Talvez se eu Manter a estratégia De deixar o meu Braviário Com Ataques da qual Troca Ah, level 61 Troca o Pokémon do adversário Seria interessante Então, galera Eu vou deixar vocês decidirem Quando o meu Quando o meu Braviário Chegar no level 63 Que é o 64 Que ele vai aprender O Brave Bird Eu vou parar de treinar ele E vocês vão colocar no comentário Desde já Qual ataque eu deixo No lugar do Super Power Eu deixo A Ventania Que troca o Pokémon Ou deixo o Trash Que é muito forte Entendeu? Vocês vão decidir Valeu, galera? Vocês vão ser meu treinador Junto com o Tobê aí Vamos lá, velho Cadê? Outro Pokémon aqui Eu tô precisando é comer, né, velho? Boa Cadê o Vyhorn da vida? Putz, ainda falta muito Pra ele evoluir, galera Vamos fazer o seguinte? Já temos 10 minutos De vídeo, mais ou menos Então eu vou começar a agilizar Antes de ele evoluir Eu já vou gritar vocês Vamos lá Opa! Achei o Geodude Boss aqui, velho Maravilha Vem cá, Geodude Pô, caramba Você não O outro Ok Vamos lá Vem cá, Geodude Vem cá, Geodude Ah, é level 95 Então Atrasadinha nele Flame Blitz Acho que Nossa Flame Blitz Não O Flame Tower, galera Tá sem, tá? Ó, vamos ver Que TMs eu peguei aqui, galera Shark Bin Massa E a Luxury Ball Ok Não é grande coisa aqui Mas Se é pra ser, vai ser Entendeu? Então, beleza Show Opa, troquei errado aqui Colocar aqui Cadê a Luxury Ball? Ah, não Já tinha uma aqui Então ficou Bom, galera Tá ficando de noite Só que tem um Larian ali Então vamos agilizar aquele Larian Pra gente conseguir Pegar O XP do Larian Porque o Larian dá XP Então vamos lá Ok 2000 Cara Tá demorando, hein O Hufflet Você tem que aprender Os livezinhos aí, mano Vambora Galera, anoiteceu Agora eu vou pra pescaria, tá? Pescaria E aqui A gente vai treinar aqui Então bora lá Ok, galera Tá amanhecendo aqui Tá? E tá ralando umas tretas Muito cabulosas aqui, velho Os pokémons estão tudo Tudo na safadagem aqui E, galera Aí o que acontece? Olha só O O Hufflet Tá level 50 46 ainda, cara Cara, não é fácil Pá o Hufflet, velho Eu acho que ele é um dos mais difíceis até agora É pelo menos pegar level Entendeu? E ele porque nem evoluiu ainda Jesus Ok? E, galera De boss Só aquele lá até agora Eu encontrei até um Pikachuzinho aqui No level 13 Se não me engano A 18 Eu até capturei ele Mas lembrando que eu já tinha capturado um Pikachu, velho Então, assim Capturei só pra ver a questão de estatística E tudo mais, ok? Bom, eu acho que já tá na hora A gente ir pra Argila Então, vamos pra Argila 2 Novamente Ok E vamos lá, né, velho Vamos ver o que a gente consegue Encontrar o boss Ou aumentar aqui Lembrando que a gente tá fazendo duas coisas em uma A gente tá andando Entendeu? Tô andando aqui E, tipo, fazendo o chocal Ou os ovos, né? Do Dratini E, ao mesmo tempo Urpando aqui O Charizard, né? É... O Lucario também E o Huffler Então, vamos lá Boa, let's go Ah, galera Agora que eu lembrei Eu tenho o home desafio, né, cara? Desafio... É, um gelo, na verdade Eu tenho o meu próprio gelo aqui Então, pode ser que ele Me dê um XPzinho maroto Esse cara aqui Vamos ver Entendeu? Que pelo menos aumente uns 5 Levels Do safadão Nossa Charizard contra ele não dá, né, velho Bom, agora eu vou ter que deixar Charizard vai conseguir derrotar Ele só vai ficar bem fraco Eu vou... Ah, deixa ele burn Ok E maravilha Bom, 11 mil aqui O Huffler Bom, Gyarados Level 47 Tá brincando que ele aprendeu Só um level, né? É... Aumentou só um level Bom, vamos lá Flame Se o Charizard perder A gente troca É, vai perder Bom, não tem nada não Show Vamos colocar aqui o Lucario na parada Vamos colocar um Close Combat aqui Vamos ver se vai resolver Não foi Então, mais um Close Combat Olha aí, velho Caramba Então, Strength Speed pra terminar 8 mil Ok, level 48 Mano O que que eu falei pra vocês? Olha isso A gente acabou de aprender mais de 15 mil, mano Mais de 15 mil de XP E o Hufflet aumentou só 2 levels Ele é muito tenso, cara Muito tenso Olha o seu Léo Seu Léo é legal, bonitão Ok Bom, pelo que eu tô vendo vai demorar isso aqui Então, vambora Não, pera aí Eu acho que eu tenho outro desafio também Tô viajando Home Desafio Ok, beleza Bom, esse aqui eu vou colocar o Lucario, né Vou ver se esse aqui vai me dar um XPzinho maroto Deixa eu ver Red Gate Tá, Red Gate talvez o Aura já dá quanto recado Caramba Ele ataca o primeiro, Red Gate Ok Spiral Vamos lá Aurea Spiral Ok, Avisaur Outro Aurea aqui Aurea É Close Combat Quase foi E... Ai Puts Cliquei errado aqui, mano Era pra ser um Speed Ok Spiral novamente Hufflet level 50 Sky Drop Não E... Ah, vou fazer um Sword Dance aqui E pra acabar logo com isso Apesar que é Spiral, né, velho Não era o Fearow Achei que era o Fearow Mas novamente aqui Close Combat Yeah Bom, pobre Eu acho que esse aqui de primeiro já vai Deixa eu ver Quase Então Extreme Speed Ok E maravilha Ó, o Lucario pô Maravilhão Maravilhão Aqui, ó Tem Pikachu Legend 27 aqui, velho Tem outro level 17 aqui Só que eu já tenho os meus Pikachu, mano Sai fora Bom, galera Vamos ver se eu tenho outro desafio aqui Desafio 2 Não Desafio 1 No Desafio 3 No E desafio 4 Eu lembro que eu tinha salvo essas bagaças, velho Só que... Bom, por dia a gente aprende esses levels aqui Já tá bom demais Agora sim vou continuar o treinamento aqui E agora só quando ele for evoluir A gente continua Bora lá Ó, galera O Hufflet tá no level 53 aqui Olha só Vamos ver quanto falta pra ele evoluir Ah, falta pouquinho aqui, cara E vamos ver as estatísticas dele Ele tá com 114, certo? De ataques 75 só de defesa O especial ataque dele tá um pouquinho baixinho também Tá 66 E a velocidade dele também não é grande coisa Mas provavelmente quando ele for evoluir Certo? Talvez já as coisas já aconteçam E eu já vi uns Raidon ali, ó Cadê? Eu vi uns Raidon Raidon Aqui Boa Ó, já tô com fome, velho Come, come rapidão Chega no Raidon lá, velho Vai botar o vão Vai botar o vão Correu Vai, partiu Bom, vamos ver Atacar é o... Nossa Ele é anão, velho Esse Raidon aqui Vamos lá Raidon chega mais Flame na fuça E... Upou Beleza Evolui, Humphlet Pra um belo Braviário Vai lá, garoto Yeah Olha o Salamance lá atrás Vai levar pau, velho Vamos ver Galera, eu tô tentando ainda Eu... Várias vezes aqui eu tentei E não encontrei nenhum Braviário Menos level 51, hein, galera Não encontrei mesmo Mas vamos lá Ok Ó, esse bicho não cresce não, mano Aí, pronto Tá crescendo Olha o cabeleiro, ó Véi Meu Braviário é pequenininho, mano Mas ele deve ser forte Pra caralho, velho Vamos ver aqui, ó Então é isso aí, galera Raidon evolui pro Braviário, né E o Iron já tá fim de treta Eu... Coloquei o botão errado aqui O ataque errado E pronto Vamos lá Deixa eu ver, galera Olha Sujei uma armadura aqui Maravilha Deixa eu ver O Braviário agora O nosso Braviário Não, ele é pequenininho, velho Ele é pequenininho Bem pequenininho Mas... Né? Mas... Olha só Ele aumentou a velocidade dele em 97 A defesa especial dele ainda tá baixo Mas o ataque dele tá bem altinho Tá? A vida dele tá 179 E a defesa dele normal tá no 103 Ok? Bom, a gente já pode começar a testar aqui Mas ele ainda não tem ataque suficiente É... Olha lá, velho 54 esse Braviário Quase lá Bom, vamos ver Ele não tem muita coisa ainda, galera Tem o Wing Attack Que não vai dar... Tirar... Ó, tirou Tirou bastante até É... Wing Attack novamente aqui Vamos ver E derrotou Maravilha, mano Tá quase lá Mas esse Salamence aqui Eu vou mandar ver o Charizard Charizard Vai lá Vai lá, Salamence Me dá XP, mano Tô precisando Bom, galera Agora eu vou evoluir ele até o level 63 Como eu falei pra vocês Pra gente Ver o ataque dele Que ele vai pegar o... O... Como que é? O... Brave Bird Certo? Esse ataquezinho aí E galera Depois disso Eu vou parar E aí vocês vão decidir Qual ataque eu vou colocar Lembrando que ele também vai aprender Se não me engano No level 57, né? O ataque que eu falei pra vocês Que é a Ventania Que é esse ataque que eu vou deixar Tá? Ah... Eu não sei se o... O Baldor vai me dar XP Acho que não Ele não dá... Acho que o Gigalite Que me dá o bom... Belo de XP, né? Porque... Level... Level... Estágio 2, né? Deixa eu ver se é o Gigalite Esse aqui Não, é outro Baldor Vamos ver Vou usar um Flame aí Só pra ver Opa! Tem um Gravela lá embaixo Tem um Gravela lá embaixo Tem um Gravela lá embaixo Boss, 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 boss Cadê ele? Cadê ele? Cadê? Eu vi, eu vi, eu vi Aqui Show, show Acerta, acerta Acerta a Pokeball daqui Vamos ver Boa, botão Ah... É isso Eu tenho um Recoilment Eu tenho... O quê? Fio! Que Gravela OP, mano Olha lá X-Trim Speed Vamos ver Me dá uma Star Ball aí, Joe Vixe! Me deu um TM Stone Edge Super Poção E o Lex Insights 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 Oh, shit Bom, galera Tudo bem Encontramos dois boss aqui Certo? Hoje Um me deu um TM E o outro me deu Praticamente Outro TM Da qual acho que Eu acho que a gente não vai usar esses TM Vamos ver Quem sabe a gente não Ele não serve pra troca pra gente, né? Bom, galera Vamos lá Vamos pra pescaria E o bom é que Logo, logo Já tenho novos desafios Eu posso fazer os desafios de novo Então vamos lá Aí, galera Beleza O Braviar acabou de aprender aqui O level 57 Certo? Galera Eu vou colocar aqui no lugar do Tem... Tem o Wild Apesar que tem o Wild Ele é bom, né, cara? Ele aumenta a velocidade De toda a minha party É, por quatro turnos Eu acho que eu vou tirar o pack Obviamente, então Deixa eu tirar o pack E valeu o valor Ai Ai Cara, eu tava morrendo Eu não vi Você tá de sacanagem, mano Porra Vamos lá Bom, mas eu acho que é isso mesmo, né, galera? Deixa eu ver Movimentos É Ventania Zona aqui Vai, esse aqui eu vou tirar depois Fury Attack É, agora só o level 63 mesmo Partiu Bom, galera Tá amanhecendo, velho E eu mesmo tô usando o meu próprio O Braviário aqui Certo? Pra... Nossa Volta aqui, Slowbro Então eu tô aqui, galera Nessa parte aqui pra Treinar contra os Lugias, né Que tava aparecendo aqui E já amanheceu, galera Então vamos pro desafio novamente É... Vamos lá Desafio Não, acho que primeiro o gelo Vamos pro gelo E o Braviário, obviamente Ele não vai dar conta Ele não vai dar conta do Blastoise Do cara aqui, né? Então Eu vou colocar, então, aqui o O Charizard Eu vou colocar o Lucário Vou colocar o Lucário Logo de uma vez Colocar o Sword Dance Aí, Lucário Manda ver E o Close Combat Ok, foi quase lá Manda ver o Aura agora É, o Close Combat É o mais forte mesmo, galera Não tem jeito não É... Vamos lá Beleza Cara, se pudesse tudo ir Pro Braviário, né Vai ser tão bom Vamos lá Close Combat aí E mais uma vez Não vou nem arriscar Com Extreme Speed Ok, galera Fechou Level 60 Faltam 3 levels Pro Braviário, galera Vamos pro nosso desafio Né, que é o desafio Aqui E é onde a gente vai pegar Um pouquinho de XP Bom, dependendo dos pokémons Cara, sinceramente Eu vou curar meu Braviário Eu vou tentar Ir com ele Nesse desafio aí Vamos ver se a gente vai conseguir Porque se conseguir O Braviário vai pegar muito XP Então vamos lá Olha lá, Braviário Primeiro teste seu, cara De porradaria Vamos lá Falando que ele não tem Muito ataque bom, né Ah, Wing Attack É, eu acho que Não vai dar quanto Hot Gate, não Então valeu, falou Põe aqui o Lucarião Bora E, cara Close Combat aí, mano Show Spearow Spearow não dá muito XP, né, cara Ah Vou usar Extreme Speed Aí já é o suficiente Nossa, não foi o suficiente, velho Extreme Speed pro Spearow Ive Saur Aura Safado, não foi? Então Close Caramba Não é possível Agora foi ali Nossa, cara Bem, bem Bem tenso, hein Contra o Ivesauro Os ataques do Lucarião Ok, Spearow Já aprendeu mais um pouquinho Aqui de XP Agora, Spearow é Vamos dar um Close Combat Na Fulsa E não derrota, velho Olha isso Speed outro Extreme Speed Tira bem pouquinho Close E outro Close Manda ver, velho Caraca, velho O meu Lucarião vai perder, velho Perdão O Lucarião perdeu, mano É que se o Mi Speed ele não tinha Eu acho que ele já tinha perdido tudo Ó, então vai fazer o que, né Vai lá, Charizard Manda ver aí Fogo na Fulsa desse povo aí Fechou Outro Ah, mas fogo Quando eu vou colocar o Wing Attack Talvez tenha mais Mais força aí Vamos ver Ok Show de bola Beleza, galera Olha só, conseguimos Nossa, tem um Altar aqui Ah, porra E falar em Altar, né Eu fui Altar nessa partida, velho Isso aqui foi bem fraco, né Bem tenso Vamos curar aqui nosso Lucario E galera, mais um level aqui Nosso Braviário Opa E aprende o ataque Ele precisa aprender, velho Vamos lá Deixa eu ver Argila 2 Argila 2 Argila 2 Beleza Vamos lá Deixa eu ver Bom, 193 de ataque Tá com 122 de defesa Especial ataque dele Tá ridícula Mas, né Não faz diferença pra gente Especial ataque dele Tá bem baixo também Velocidade já começou a melhorar Entendeu Então vamos lá, galera Vamos ver se a gente consegue É... Deixa eu ver Falta pouco pra ele upar aqui Não, falta uma barra inteira ainda, né Então vai demorar Vamos lá Ah, tem um Braviário ali E eu acho que ele já vai upar Então vamos lá Braviário versus Braviário E eu acho que esse Braviário aqui, velho É muito pequeno esse meu, velho Tadinho Deixa eu ver Olha ele caindo aqui, mano Vem cá, level 64 Wing attack aí, mano Ah, você tá brincando que caiu o servidor Ah, né Bom, voltou aqui, né, velho Fazer o quê? Até perdi até o raio O... O raio que tinha ali embaixo Vamos sair, mano Cara, vamos ver como é que é isso Olha isso, mano Tadinho do meu Braviário, velho É muito pequeno Vamos ver Vamos lá, velho Ah, opa Desceu um Braviário ali, mano Esse que vai ser a treta mesmo Bora Ah, tadinho, mano Faz isso não Agora... Ah, esse Braviário aqui é do mal, cara Vai cair na água Agora já era É meu Wing attack, level 56 Esse aqui Acho que ele não vai upar aqui não, galera Não, não upou Bom, eu acho que ele tá com a vida baixa Então dependendo do Pokémon que ele for enfrentar agora Ele não vai conseguir derrotar, não Ele ficou com 99 Vamos lá Cara, eu acho que qualquer... Qualquer melequinha ele já evolui Não? Olha, tava bem pouquinho, velho Deixa eu ver Talvez um Hufflet Esse Hufflet level 39 talvez funcione Deixa eu ver Vamos lá, o Wing attack na cabeça desse bicho Ok? E o Pooh, level 63 Aí, ó Brave Bird Ok? Esse ataque aqui que é o Tau, velho Bom Eu vou colocar no lugar do Wing attack Com certeza absoluta Tá? Bom, galera Vamos fazer o seguinte agora Vamos fazer Vamos ver como é que ficou Home Home Eu vou curar o meu Braviary E a gente vai ver Então se Ele ficou bem forte mesmo com esse ataque Se esse ataque é bem forte, galera Vamos lá Argila 2 Que agora tem que ser tudo Vamos, né? Vou cair do negócio Vamos lá, Argila 2 Cara, seria muito interessante Se a gente testar no boss Obviamente eu ia perder Mas vamos lá Vamos lá Vai você mesmo, filho Isso aí é bom Porque ele é durão, tá ligado? Então vai dar trabalho Vamos lá Brave Bird Vamos ver Ok Not bad É, galera O que eu tô preocupado Com esse meu Braviary aqui É especial a defesa dele muito baixa Entendeu? Então a gente vai ter que usar Talvez usar alguma Barry Né? Seria interessante Opa, peraí Deixou cair alguma coisa Pepita de ouro, provavelmente Então, galera Mais ou menos isso Eu tô com muito receio, galera Mas é vocês que vão decidir E aí, galera A gente mantém esse Braviary Com especial de defesa Um pouco baixo A gente dá uma upada Mais fodona nele Né? Futuramente Na live E qual é o ataque Que vocês querem, galera? A tal da ventania Que troca o Pokémon Que eu acho bem interessante Ou vocês querem Que eu coloque O Trash Tá? Coloca no comentário, tá? E, galera Cara, os ovinhos não chocaram, véi Não chocaram mesmo Tadinho deles Eu quero ver meu Dratini, véi Vamos ver Será que ele droppou Algum outro ovos ali Pra nós, véi? Será? E, galera Coloca no comentário também Se tem alguma outra maneira, tá? Pra eu saber Ó Tem mais Tem mais ovo não Deixa eu ver aqui Não, não Não quero isso aqui Quero dar uma olhada nos Aqui, ó O Dragonite Tá mais Sente mais atração Cada dia que passa Pelo outro E esse aqui Beleza Bom, esse tá com Um coraçãozinho Azul, né? Então provavelmente Vai demorar um pouquinho Bom, galera Então é isso Eu vou finalizar o vídeo Por aqui, certo? Com o nosso Braviary Pronto de bala Certo? Pro nosso Pro nossa live Se a gente for Pra ele pro level 100 Certo? E levar ele pra liga Eu gosto de pokémons grandes, tá? Mas esse aqui ficou pequenininho Mas ele Acho que ele tá forte Ele tem um especial Defesa Especial ataque bem legal Olha lá Tá quase 200 já Entendeu? Só o especial defesa dele Que tava um pouco baixo Certo? A velocidade dele Tá aumentando também Gratativamente Mas até chegar no level 100 Eu acho que ele vai ser Muito porradeiro Então eu coloco no comentário, galera Mantenho ele Certo? Pro especial ataque baixo Ou então Eu... O que que eu faço, galera? Vou atrás de outra natureza Ou coloco a ventania Ou coloco o trash Manda ver no comentário, valeu? Então, galera É isso mesmo Vou nessa Um grande abraço pra vocês Amanhã tem mais Pixel Mão pra gente Um grande abração Fica na paz Fala de mim Seus amigos Porque Eu não posso me matar E fala de nós Porque Nós somos League Option Eu só vou ficar andando assim Porque quem sabe O ovo não choca, né? Vou levar Fecha o abraço Fui Fui É nóis Uuuu Iuuu Iuuu Pra viagem Tá bom, filho Você é muito baixinho, mano Você é muito baixinho Vou sair voando nele, velho Olha o tadinho, velho Dá dó Dá dó Tá? Ele é muito pequeno É nóis Tchau 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 Tchau